Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Seja muito bem-vindo ao portal XRP, tudo o que você precisa saber sobre o XRP em um único lugar. E agora, eu vou trazer para você uma matéria que foi a primeira vez que eu li sobre esse caso, viu? É mais uma especulação, mais um motivo de preocupação para a comunidade XRP. Olha o que esse Dale Coyne trouxe na matéria. Matéria de Dale Coyne, olha só, gente. Escrita por Kyle Calvert e verificada por Sia Hanlauer, editor Stefan Trapp, hoje 31 de janeiro de 2024. Especulação de acordo entre Ripple e SEC gera rumores de queima de 20 bilhões de dólares. Meu Deus! Enquanto o destino de Ripple está em jogo, rumores de um acordo de queima de tokens desencadearam uma tempestade de especulações. Um briefing sobre soluções da Ripple e da SEC está se aproximando, gerando rumores de acordos e temores de uma queima massiva de XRP. Um possível acordo da Ripple tem o potencial de refletir o encerramento da venda de tokens da Albright. Especialistas jurídicos entraram em conflitos sobre a autoridade dos juízes e a viabilidade é uma queima simbólica. A longa saga legal entre Ripple e a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, está esquentando novamente, com especulações sobre um possível acordo à medida que uma data crucial da audiência se aproxima. Briefing de remédios da Ripple e da SEC se aproxima. 12 de fevereiro será a data para um mergulho profundo no briefing sobre soluções, preparando o terreno para os procedimentos legais. Isso deixou entusiastas da criptografia e especialistas jurídicos ansiosos, aguardando ansiosamente o próximo capítulo deste drama de alto risco. Um boato particularmente assustador que está ganhando força envolve a potencial incineração de tokens XRP, mantidos em custódia pela Ripple, os tokens XSCROW. Essa medida drástica, estimada em eliminar mais de 20 bilhões de dólares no mercado, é paralela à ação da SEC contra a Libraic, onde o tribunal proibiu novas ofertas de criptografia, até que todos os tokens LBC fossem eliminados. Caramba, gente! Pensa nisso! No entanto, o ceticismo abunda na comunidade criptográfica. Alguns apontam para a aparente discrepância entre a cobrança inicial de 1,3 mil milhões de dólares e o incinerador astronômico de 20 mil milhões de dólares, enquanto outros levantam preocupações práticas sobre a viabilidade de forçar tal queima. A Ripple pagaria 1,3 milhão de dólares de multa, e a SEC provavelmente pode estar acenando com a queima de 20 bilhões de tokens XSCROW. Será, gente? Como a própria matéria diz, é especulação. O XRP enfrentará incineração ao estilo L. Bryon? O especialista jurídico Bill Morgan argumenta que os juízes não têm autoridade para obrigar os validadores à espinha dorsal do XRP a executar tal movimento. Colocando lenha na fogueira, figuras proeminentes, como o fundador da Cardano, Charles Hoskinson, alertam sobre as implicações mais amplas de um acordo Ripple versus SEC. Se o XRP for considerado um valor imobiliário sob qualquer acordo potencial, poderá estabelecer um precedente perigoso, concedendo à SEC ambos poderes para atingir outros projetos de criptografia da camada 1. Com a audiência em 12 de fevereiro se aproximando, o Ares está em certo. Olha só, gente. Olha o Maquiavel pensando. A Ripple passou 2020 a 2020 quase 4 anos em litígico à SEC. O XRP tomou na cabeça de tudo quanto é jeito, viu o seu valor comercial aí no chão. Não teve apoio de ninguém e ficou lutando sozinho. Agora surge esse boato, essa especulação que a SEC pode exigir que a Ripple queime todo o seu supply e fique livre do processo. Vire um valor imobiliário, vire um token, vire um security, vire um non-security, vire um commodity, seja o que for. Mas o acordo é você queimar o supply. E aí a Ripple, vamos imaginar que aceita queimar o supply. E a Ripple queima 20 bilhões de moedas, 20 bilhões de dólares em moedas. A SEC ganha força com isso e vai para cima de todas as indústrias de criptografia dos Estados Unidos. Ah, o pessoal está com medo, é? Percebeu que essa declaração de Charles Hoskinson diz que ele está com medo do problema e ir para dentro dele. Ou seja, a Ripple se livra do problema, em aspas, fica livre do processo, vive a vida de braçada, nadando de braçada, de cara para o vento, sem nada para impedir, vira um token legalizado, paga essa multa astronômica, queima a porra toda, e aí a SEC começa a processar todo mundo fora a XRP. O que acontece no mercado? A XRP fica absoluta? É mesmo, é. Será essa uma possibilidade? Olha só, gente. É cada mergulho um flash. Se o XRP for considerado um valor imobiliário, sob qualquer acordo potencial, poderá estabelecer um precedente perigoso, concedendo a SEC em outros poderes para atingir outros projetos de criptografia da camada 1. E o que a Ripple tem com isso? A Ripple vai sofrer esse problema todo, vai queimar o scroll, acaba o supply da Ripple, acaba o supply da XRP, a moeda fica leve, legalizada leve, nem sei o que pode acontecer, gente. Isso é uma situação que eu nunca tinha trazido para o canal, hein? A Ripple e a SEC finalmente serão resolvidas? Em caso afirmativo, a que custe para o ecossistema XRP? E para a indústria de criptomédios como um todo? Gente, o que a XRP vai fazer? O que a Ripple vai fazer? A Ripple brigou sozinha com a SEC esses anos todos, tomou para cacete, perdeu dinheiro para cacete. Ah, agora tem que queimar o supply? Essa é a pegada da SEC? E se a Ripple aceitar? A Ripple, Brad Gallyhouse, David Schwartz, vários especialistas já falaram que o supply que está lá, ele está lá, ele não está no mercado. Então qual a validade dele? Se ele entrar no mercado, ele vai, se ele não entrar no mercado, ele está lá. É um peso lá dentro da XRP LED, dentro da Ripple. E se a Ripple aceitar queimar? Que loucura, hein? Essas questões pesam na balança, deixando o mundo atento à próxima reviravolta explosiva neste épico conflito jurídico. Por outro lado, a empresa afirma que o XRP não é o título. A audiência de fevereiro será o primeiro verdadeiro teste aos seus argumentos jurídicos. Mesmo que uma resolução seja alcançada, ela pode não fornecer uma orientação definitiva para outros projetos de criptografia e para o cenário regulatório em evolução. A Ana Luísa Torres falou que XRP não é um título. O XRP é uma mercadoria. Por isso, por que isso é importante? Embora improvável na prática, a potencial incineração de XRP em um acordo Ripple versus SEC levanta temores assustadores de precedentes para um controle mais amplo da SEC sobre o espaço da camada 1, deixando o futuro de inúmeros projetos de criptografia em jogo. Aí, meus amores, de verdade, a Ripple passou pelo escrutínio da SEC. A Ripple passou pelo vale das lágrimas. A Ripple gastou milhões e milhões e agora talvez bilhões de dólares. E o que acontece? XRP sai do processo livre. Valor mobiliário ou não valor mobiliário, security ou não security, commodity ou não commodity, ela sai legalizada. O supply acabado, a XRP leve, sem a quantidade de supply gigante que está prendendo a moeda também, como muitos especialistas dizem. E agora a XRP fica de cara para o vento. Legalizada, leve e pior para os outros projetos. São eles que vão sofrer o escrutínio da SEC. Será mesmo, gente? Olha como as coisas mudam. Agora está todo mundo preocupado. Engraçado, né? Onde há fumaça a fogo, pessoal? As baleias de XRP estão se acumulando rapidamente. Alguns especialistas acreditam que isso pode significar um aumento nos preços. Pois é. Um advogado exige resposta depois que um regulador misterioso retirou o XRP de sua lista verde. Isto poderia ser obra da SEC? Então, pessoal, a gente depois vai ver isso aqui, tá? Interessante, hein? Interessante a matéria. Curiosa, inusitada. Deixa a gente, assim, em um ambiente especulativo pra caramba. Mas, assim, cara, será mesmo? Será mesmo que o preço apagado da Ripple será queimar o scroll? Será mesmo que a SEC, com isso, vai pra cima das outras indústrias de criptografia da América do Norte? Será mesmo que a XRP queima? Tudo que tem de supply fica leve, regulamentada, de cara pro vento. O que pode acontecer com o preço da XRP? É. É um mergulho e um flash, gente. É a especulação terrível. Mas, olha só. Para pra analisar isso. Vamos discutir isso na live. É interessante isso, hein? Pode ser interessante. O que o Sérgio, senhor, curtiu? Se você curtiu, deixa aqui embaixo. Deixa aqui seu like, ok? E o compartilhamento é importante também, se você puder fazer. Mas dá o like no vídeo que você me ajuda muito. Grato pela audiência, grato pela confiança, grato pela presença aí do outro lado. É uma honra fazer conteúdo pra você. É uma alegria imensa saber que você está aí, me emprestando seu tempo, seu bem mais precioso. Esse conteúdo é educacional, informativo e entretenimento, ok? Não só analista financeiro. A sua entrada no mercado de criptomoedas será por sua conta e risco. Sempre assim. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação, ativa o sininho pra você receber o aviso do YouTube, ok? Grande abraço. Gente, se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.